Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal da Mãe Tia! Aleatório! Aham! Animação! Uhul! Uhul! Vai pra academia, vai! Uhul! Nem é isso! Se fosse só academia, academia nem é nada, filho! Tá mancando aí! Olha lá! Eu também! Eu falei que eu não queria ir pra academia! Porque eu sabia que eu tinha que ficar parada depois! Mas não adianta, né? A pessoa fica me importunando ali, né? Sofrer de graça! Sofrer para daqui! Pagar! 15 dias, eu tenho que sofrer de novo! Porque eu não vou ficar 15 dias sem treinar! Ah, verdade! Até quando eu voltar a treinar, eu vou voltar a sentir toda essa bosta dessa dor de novo! Ah! Verdade! Tem encabimento a pessoa! Hoje é o último dia pra treinar no calço! Calma, venha para! Vai treinar! Voltou, cara! Olha eu lá! Cara, quem quer treinar mesmo! Ficar 15 dias parado! Família, deixa o like nesse vídeo! Se inscreve no canal! Tinha um sininho pra receber a notificação, me segue no Instagram! Manda um presentinho, uma cartinha pra nós lá na caixa postal que tá na descrição! Eu tô desanimada? Tô! Mas essa fase vai passar! Tá? O importante que eu tô aqui mostrando minha carinha pra vocês é vocês que me dão forças pra que eu não desista! Aham! Então, vocês me perdoem pelos vídeos borocochô, sem graça, essa chatice, só falando! Mas vai melhorar! Entendeu? Ai, minhas pernas! Isso! Vocês se acalmem que vai melhorar! Não é? Eu vou tirar o LED! Tô tirando o LED! Eu vou, porque depois vai ter que colar de novo, pra nós não correr o risco de quebrar ele, entendeu? Ah, entendi! A gente vai mexer! Qual será o vídeo de hoje? Êêê! Tinha, tá transformando! Ó, deixa eu te perguntar! Essa semana a gente não foi no Correio, né? Para a semana não! Eu트가ta a sexta-feira, né? Tu vai na sexta? É melhor na sexta, né? Então tá! Eu tenho que ser sexta, eu tenho que ser segunda! Como semana passada eu fui na sexta? Semana passada! Então foi semana passada. Semana passada foi que eu ganhei as canecas, lembr命? Então essa semana eu vou na sexta também Pra dar tempo, entendeu? O que vai acontecer, família? Estão me cobrando Eu perder o tempo do meu dia Arrumando esse quarto Pra fazer gravações de game Eu vou dizer pra vocês que eu estou Desestimulada, desmotivada E de saco cheio Não queria fazer Porque eu não tô afim mesmo Mas estão me cobrando Como eu não tô boazinha, não tô querendo sair pra rua Eu vou fazer Então vocês não aguentem a minha chatice Mas as coisas vão melhorar Acredito, eu tô querendo umas ideias bem legais Aqui na minha cabeça E amanhã eu vou precisar fazer uma cirurgia Vocês vão acompanhar aí no canal Vai ser mais um vídeo sem eu não tô fazendo nada Eu não vou conseguir falar amanhã Isso vai ser bom Fazer mímica Acredito que eu não consigo falar muita coisa não E aí depois que passar esse processo aí Em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia, amém Eu vou estar uma nova pessoa Eu vou estar melhor Eu vou estar mais animada As coisas na minha vida vão estar mudando E aí eu vou ter um pouco mais de ânimo E aí a gente vai botar em prática algumas ideias aí Tem algumas viagens em mente pra gente fazer Tem um rolê diferente aí pra nós fazer Entendeu? Tô com os planejamentos Aí, tá bom família? Então vocês aguentem o tranco aí junto comigo Vocês não me abandonem Entendeu? Sei que a coisa tá feia Mas não me abandonem Deixa o like aí É Assiste o vídeo até o final Entendeu? O que que vai acontecer aqui? Eu vou tirar o LED como eu já falei Pra nós vamos estragar o LED E aí a gente vai arrancar todo esse fio lá Lá em cima Tirar todos esses parafusinhos Vou ter que tirar essa caixinha daqui também Eu acho que isso daqui vai fazer um estrago Eu acho que vai fazer um estrago Já tem massa ali Eu acho que a gente vai colar por cima Ela tá com um buracão Tá com um buracão, né? Dessa Mas enfim E aí a gente vai praticamente plotar Nossa Alguém andou arrancando o bagulho já Nossa, é verdade? Não tava assim, tá? Não Isso aqui são as pessoas bem Cuidadas Cuidadosas Que ficam aqui nesse quarto Mexendo as coisas Né? Os visitantes E aí Depois a gente vai começar a organizar isso aqui Por dentro Nossa Tem bastante coisa pra tirar Pra jogar fora Tem bastante coisa que a gente precisa se desfazer E enfim Aqui não vai mais ser guarda-roupa de pessoas Aqui não tem quase nada Aqui tem um negócio que esse aqui é do marinheiro Que ele não deixou aí embaixo E daí eu não quis doar Sim Porque Né? Tá a primeira vez Esse aqui do torto Se ele não quiser mais também vai fora Esse pijama eu não sei nem de quem quer Nem como isso veio aparecer aqui Mas tudo bem Até hoje eu não sei de quem quer Não vai de ninguém Aí eu vou fazer uma doação Quer corra-cata? Você café? Não, não Não é velho? Não tem pijama? Não E daí não vai organizar isso aí Entendeu? E daí não vai organizar aqui Porque daí eu já não preciso comprar uma mesa Ainda vou colocar aqui, né? Então a gente não vai finalizar o quarto hoje Bem provável Né? Já começar hoje A gente vai começar hoje Então Bora, trabalhar Mão na massa Massa na mão É massa na mão E tem que passar massa hoje também? Ó, tô pensando Não, não vou Acho que eu não vou passar massa não Só vou colocar papel por cima Me foda-se Não vai Coisar? Não, porque depois quando o dono for sair daqui Eu tenho que passar massa Quando o dono da casa tiver que se retirar do recinto É... Ele vai ter que arrancar E aí vai arrancar a massa junto É Entendeu? E aí vai ter que passar massa aqui não Então a gente não precisa passar massa Não quer Faz questão de passar massa Eu nem tô fazendo o que eu tô fazendo Tá fazendo só pra evitar mais estresse pra gente Eu só não te ajudo que eu tô em horário de serviço Ai Porra, cara Queria tanto te ajudar Tem mais um filme então aqui pra cortar Mais um? Tem mais um Ai Esse aqui tem que puxar pro lado de lá Que esse daqui tem ponteira do lado de lá Ai Me dá aqui desse lado, Café Tá gravando minhas costas aí Não, tô gravando Tá Ah Porra, eu uso o cérebro, Café Eu vou te demitir Às vezes, né Eu vou te demitir Olha Agora tu vira pra lá Aí tu vai pra lá Oxe Tá apresentando a Disney Cara, isso aqui não vai dar pra tirar com esse alicatinho Esse aqui tem que ser cool Dá o Martelo pra não tentar lá Martelo, martelão Ai, tinha que ter um alicate, na verdade E o alicate da gente, né Não alicate da minha Mas aquele alicate tá mais enferrujado que tudo Nossa senhora Aí foi Nossa, fez uma carteira Ah, mas também essas paredes são de, sei lá, de areia É louca Ah, mas balneário e caburio e família, tudo assim as condições são areia da praia que eles usam Areia de obra e areia da praia Não é possível Tudo se esfarela aqui nessa cidade, tudo que é casa Vai dizer que eu tô mentindo, Café Você trabalhava com pintura cobra, não era assim? É Tudo se esfarelando Meu Deus Ó, mais um Nossa, tamanho do buracão Mas não tem o que fazer Será que vai ter que passar massa? Pra colar o bagulho? Eu acho que não, Café Será que? Só pra passar por cima, né? Cola Acho que só passar por cima vai colar Né? Cara, isso é muito difícil Por que que bota tão bagulhinho, tão pertinho do bagulho lá? Né? Pra nunca mais sair Pra nunca mais sair, não Eu ainda tô sujando o gesso ainda Mas mas aí foi o que, hein? Os Os caras da internet Da internet, né? É que parece que eles pensam que o cabo vai ficar ali pro resto da vida? Mas que ele botar bem coladinho na parede Ah não, ele fica mais bonitinho, realmente? Mas eu, pra começo de conversa, nem faria assim, lá por cima Eu faria pelo... Ai! Que isso, Café? Tô vendo aqui Ai, deu câmera Boca aberta esse café, vem cá Ai, Café O que? Não quero brincar Dá uma licada de novo, que eu não vou ficar puxando esse trume Ai, agora eu tô... tô majucado Acidei trabalho Acidei trabalho Tá muito quietinho, Café? Acidei trabalho Daqui, deixa a cadeira, eu acho Baixa esse bagunho Tá não? Daqui você colocou Olha lá, lá em cima, lá do coisa Tem que descer Pega lá, vai, alcança Que dor Ai, foi deixar lá Ai, que droga Eu vou ter que subir de novo Depois descer de novo E subir de novo Ai, ai, ai Pena que eu tô no meu horário de serviço Mas também, mas é burro, sabia? Que eu não ia estar usando a escada Que eu tenho uma escada Sério? Ah, não, Jana É que o meu cérebro não tem feio, imagina Não tem feio Meu cérebro tá bugado Eu preciso ir pra terapêutica É, viu? Ai Não foi na terapêutica ainda Ai Ainda não A psicóloga Ainda não Vamos cortar Bora, família Quando terminar de arrancar isso aqui Eu volto com isso aí Aqui, dois mil O que a gente vai fazer? Aqui desse lado O que a gente vai fazer? A gente vai colar O papel É pra ser um papel de parede isso aqui Meu Deus Que já vem com a cola Tipo, hum, como é que chama? Uma café Isso filme? Não, não é isso filme Também Plotagem? É Plotagem É Papel contacto que chama, né? É Tipo isso Pra manter o contato É, pra manter o contato Vamos ver se vai dar certo Gente, isso daqui dá certo Na parede, família Diz a lenda, né? Diz a lenda Que é pra dar certo Ah, o café usou a cabeça Agora tá na tua altura Eu só preciso fazer bem certinho aqui, ó Aqui já ficou errado Meu Deus E a cola E a cola Isso aqui é difícil Isso daqui é pra quem sabe fazer Agora já vai muito pra cá, ó Se vai ficar bom Eu não sou plantadora de parede Eu sou plantadora de coisas De calma De calma De calma, se eu sou planta Mas não de parede Mas vamos tentar Ui, tem que ver isso Você tem que pegar a mania pra utilizar isso aqui? Eu acho que é É, pra tipo É, manter a cola, entendeu? Tipo, pra poder tirar Não, mas eu acho que você também Alguma colher pra utilizar Uma mania Por cima? Não Claro, não sei Que vai utilizar mais não Só que não, pô A cola se vai do baixo Só na cola É, uh, mas eu tô falando isso que é bom pra ver Tá bom Eu vou fazer isso aqui, Nigo Se não tem para ver Escalma, eu vou fazer isso aqui Eu não tenho para ver Ele tem que ver É, ele tem que ver Que vai dar uma vez É, ele tem que ver Si, a culpa está de lado Não me tem que ver Mano, eu tenho nada A culpa de ver Ismigo 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 É, ele tem que ver Está embora, eu vou Olha gente, eu não tava ficando aquela coisa de profissional, porque eu não sou profissional. Mas tá ficando melhor que se outras pessoas votassem não fazer. Quer falar dos amigos? Tadinha. É o que você quis falar, ué? Não, eu não falei nada. Eu fiquei nojo de alguém. Não, mas queria. Não pode falar mais na minha boca. Vamos ver, vamos ver a reação dele. Ó, tá ficando ó, uma poça. Achei que ele tava subindo. Não tava subindo ainda. Tá ficando ó, uma... Maravilha. Merda. Ai, que susto. Eu vim a pegar a tua reação. Tá ficando insano, né? Tá ficando insano, né amor? Tá ficando insano, né? Tá ficando insano, né? Assim, você tá fazendo só. Tá estranho. Ai... Isso aqui não é fácil de fazer. Também não é difícil. Não é fácil, mas também não é difícil. Então teve que tirar. E você tirou? É, claro. Tirei pra poder colar direitinho. Pra poder colar direitinho. Mas depois tem que botar lá e de em cima e botar embaixo aqui também. Pra tomar assim perfeição. Vai ficar bonito, hein cara. Que coisa... É, a intenção é ficar bom. Caralho. Vai ficar muito bom. Tá aprovado? Hã? Tá aprovado? Já. Hoje eu vou estrear. Vou jogar. Mas vai... Vai lá com o Brasco de Bolasana? Você que sabe, meu amor. Não é muito demorado pra você fazer? Não faz. Eu vou dar, né? Vou jogar. O que você prefere? O que você faz? É live da lasanha? Não tem lasanha amanhã. Amanhã eu não vou poder comer da cruz daqui. Cinco dias só. Nossa, é verdade. Pode fazer então, tá? Manda os ingredientes pra mim que eu vou comprar. Tá bom? Aham. Tá vendo? Aham. Tá vendo? Aham. Vai com 10 horas da unha. Ah, tá com 10 horas da unha. Ah, tá com 10 horas da unha. Ai, que difícil. Essa parte aqui é comprar. Olha como é que ela tá se fiando liso. Ai, tu tem que fazer os cantinhos porque daí ele vai gravar aqui. Daí como é que ele vai gravar aqui e daí tipo, mostrar as imperfeições. Olha assim lá. Ai, ela não fez o cantinho. Caraca, ela tá colocando até nos cantinhos. Olha, a câmera nem entra ali. Mas não é. Os escritos não são tudo assim, cuzão? É. É, ele fez o cantinho e dá o estilete lá. Ela não fez o cantinho. Pronto, ele gostou. Que importa. Se não gostasse também ia ficar mesmo, gente. Não tem o que fazer. Ele ia ter que ter o trabalho de tirar, porque eu não ia tirar. É isso que eu digo. Eu tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer. É isso aí, família. O próximo vídeo vai ser... Não sei. Vai ser. Vai ser, não sei. Vai ser, não sei. Vai ser, não sei. Vai ser, não sei. Mas, valeu? Tchau. Tchau. Tchau.